Sara Lobo Brites, a tua questão não é afim a audiência do Comissão C, o Parlamento Nacional não é que trata o assunto de finanças públicas com a conta Geral do Estado de Nenhum Ruação na Loura, o governante não explica, orçamento Geral do Estado, bilhão, e de pontual, o programa no estruturo, orçamento, muda forma por categoria, muda por programa, muda atividades, programa e instituição será, no direção não é precisa, ralo, atualização, dados e a perol. Na situação, eu não sei o ministro, eu vou ser na entrevista, o ministro explica, o tempo crítico do Ministério de Finanças, mas aqui dezembro, está catena, foi janeiro. Dezembro, está catena, eu li a situação, eu vou dar o orçamento de 2020, eu vou dar o tempo todo, mas aqui o programa, o que tem que implementar, o 13º, então, eu vou dar o Ministério de Finanças, quase serviço, lá descansa, daí está catena. Depois, está catena 31, a rua quer acionar o orçamento de 2020. A situação, sempre acontece, cada tina, com rira, selo, salário, fio lá de janeiro, sempre ia atrasos, atrasos no sentido, data, não é bem, mas fulfulam, biaçanha selo, e a mudança para onde estão. O orçamento geral do Estado, Tinangri Hunrua, Ruanul Lourecin, Ida, um montante de bilhão, Ida, pontual, ONB aprova e a Parlamento Nacional, no promulga o Cipresidente da República, e a Loura, Ruanul Lourecin, Wala, fulano dezembro, Tinangoto. Celestina Teles, Elugayo, GEMEN. E a Loura,